Há quem diga que este não é um vídeo de perfumes favoritos de julho e sim um vídeo de novos na coleção porque sim gente, chegou o perfume novo por aqui em julho e virou favorito Ah sim! Eu que estava dizendo que estava enjoada, que nada estava me surpreendendo, que eu estava com impotência perfumal passou eu acho, porque chegou aqui coisas maravilhosas e agora eu quero compartilhar com vocês os meus perfumes favoritos de julho, bora lá? Vou começar logo com um que assim, eu comentei em alguns vídeos que eu estava curiosa para saber qual era dele que eu queria conhecer, principalmente porque ninguém comentou que esse perfume ia sair ninguém comentou que ele ia sair, nem as notas completas dele foram divulgadas e eu simplesmente fui lá no blind, vi vários vídeos, postei assim as minhas fichas e deu muito certo e eu amei o Ilia Plena de Natura eu confesso que eu acho que ele mereceu um outro nome eu gosto do título Ilia Plena, mas eu acho que a Natura poderia ter reservado o Plena para um frasco de Ilia azul tipo o frasco do Moschino Funny, sabe? para ser aquele Ilia assim, com de vibes mas tudo bem, porque o Ilia Plena não me decepcionou é uma fragrância bem gostosa eu sei que ela não agradou também a muita gente não foi um perfume que todo mundo curtiu e é justamente por causa disso que eu acho que eu também acabei gostando dela porque foge dessa zona de conforto quer dizer, se bem que não é um perfume super diferentão, sabe? mas ao mesmo tempo é um perfume diferente do que a gente tem visto nos últimos tempos tá tudo muito mais do mesmo tanto que eu tenho preferido apreciar perfumes mais antigos os perfumes mais clássicos do que as novidades e aí, quando ele chegou que eu provei, minha cabeça fez assim ele tem um toque frutado ele tem a pimenta rosa muito aparecida ali eu gosto muito de pimenta rosa mas eu sei que é uma nota que é complicada para algumas pessoas e a pimenta rosa dele vem tão aparecida aqui que ela deu uma coceirinha no meu nariz, assim, eu senti aí ele tem um toque sim de rosas mas é uma rosa bem leve, bem luminosa e sinto outras flores, tipo flores brancas que me lembrou ele ia ser, que é um perfume que eu gosto também achei gostoso acho que é uma fragrância que talvez dê para rolar na primavera também mas é aquilo, né? e muita quantidade, o dia mais abafado acho que pode dar uma incomodada mas por enquanto, para mim, está ótimo eu adorei esse cheiro curti bastante e desde que ele chegou já estou usando bastante e logo, logo ele também vem aparecer por aqui em uma resenha completa não vou fazer nem cinco coisas vou fazer a resenha completa porque eu tenho saudade de gravar a resenha completa para vocês deixa eu mexer aqui no ar-condicionado aí, outra fragrância que eu usei bastante em julho que eu estava com... ai, coração assim, sabe? é o Angel Demond, da Givenchy eu adoro esse perfume é um dos meus perfumes favoritos e aí eu aproveitei agora em julho para usar ele inclusive ele também apareceu em alguns vídeos não que eu deixe o Angel Demond só para usar no inverno e tal eu consigo usar ele em vários climas, estações do ano, o ano todo eu consigo usar ele é um perfume bem de Bozo eu até comentei recentemente em um vídeo que eu acho que ainda não foi ao ar que eu percebo que eu tenho uma coisa quando eu gosto muito de um perfume gosto assim, de verdade me identifico muito com ele bate aquele match assim, de 100% eu não me incomodo, sabe? eu consigo usar o ano todo sem titubear mas quando o match é tipo uns 50% né, 60% assim aí acaba sendo aquela fragrância que fica mais ali para dias X, G, Y, sabe? e aí eu acho que tem até alguma coisa assim do Angel Demond que o Ilia Plena tem não sei porquê eu fiquei com essa sensação e um outro perfume que eu também usei bastante esse mês que também é um favorito meu e que eu também acho que tem alguma coisa ali no Ilia Plena é o Essencial Ode Pimenta que tem pimenta o Plena tem pimenta rosa então eu acho que é tipo assim, né? esses dois perfumes que são dois favoritos da vida e dois favoritos desse mês puxa alguma cordinha ali para esse daqui eu acho que esse mês eu fui bem uma pessoa assim da ousadia e da pimentinha ali, sabe? aproveitei para usar o Essencial Ode que é o meu Essencial, né? eu sei que quem gosta da linha Essencial não gosta dele mas eu que não sou a pessoa do Essencial gosto muito do pimenta me encontrei aqui adoro esse cheiro gosto desse ardinho dele acho que é um perfume diferente ali fora da curva tem uma certa ousadia apesar de ser uma fragrância feminina eu acho que ele é super compartilhável fica bem gostoso na pele masculina no meu pai, por exemplo a madeira eu tô com a madeirada aparece um pouco mais na minha pele aparece um pouco dessa pimenta com um pouco da íris que ele tem e um pouco de alguma nota que deixa ele com fundo cremoso eu acho que é o jasmin e aí me remete um pouco a cheiro de chocolate mas um chocolate meio especiado, sabe? de cacau então eu gosto bastante dele e também foi um que eu usei esse mês eu gosto dele também para usar o ano todo mas eu confesso que eu acho o cheiro do Essencial Ode muito mais Ode e pimenta muito mais gostoso nesse período assim mais chuvoso mais fresquinho, sabe? fica uma delícia também acho que o Ode e pimenta tem alguma coisa de um outro favorito meu desse mês que foi o Ovelha Sem Igual da Quintes Berenice antigo 1 ovelha pra lá de negra ambos perfumes inspirados na versão original do Prada Infusion de Ries para quem não sabe Infusion de Ries foi reformulado em 2016 ou foi 2017? não, em 2015 foi o Anjo de Mó acho que o Infusion foi reformulado em 2016 e a versão original do Infusion o IDP ela era mais amadeirada ela era mais difícil de se lidar as pessoas tinham um certo conflito ali com ele e aí nessa reformulação muita gente acabou abraçando o Infusion e trazendo para a sua vida eu gostava do Ovelha Pra Lá de Negra que era mais presente tinha as madeiras e a pimenta ali mais marcada e era também reformulou assim mas também gosto bastante de uma ovelha sem igual ele tem a saída de mandarina o que pra mim aproxima ele um pouquinho mais da vibe do Infusion de Ries e do Rue Labonte da Molenux que tá assim sumido então se você gosta de um ou do outro experimenta aqui gosto ele também tem pimentinha ali mas é uma pimenta mais suave do que a dos outros que apareceram aqui e eu andei esse mês assim nessa vibe assim meio pimentada não sei qual foi o caso gente eu tô acho que é os 31 chegando sabe e aí fiquei nessa aí usei ele pra tudo que foi ocasião sabe de saídinhas rápidas em que eu queria me sentir confortável assim logo de manhã cedo a chegar da rua tomar um banho vestir uma roupa confortável pra ir fazer minhas outras tarefas de home office e passar ele então é um perfume assim que né tava com saudade de usar e aí peguei e o meu último perfume favorito de julho é um novo é um chegado mas é um perfume já muito conhecido e apreciado sim eu comprei o por Blanca Noite quem me segue lá no Embelezei viu o unbox desse perfume então eu vou logo te convidar a me seguir lá no Instagram é arroba Embelezei e também me segue no TikTok eu tô agora lá né só que eu não sei qual é o meu TikTok vou botar aqui assim o meu perfil e aí eu mostrei fiz o unbox dele lá no no Embelezei e gente que perfume gostoso nossa ele tem uma coisa docinha de fundo mas também tem um frescor ai também tem um toquinho meio apimentado assim meio ardidinho como eu disse né a minha vibe foi esses ardidinhos assim né meio ousadinhos e ele é bem gostoso eu não conheci o por Blanca Noite não é um perfume recente é um perfume já bem conhecido mas como eu disse pra vocês eu acho que como as coisas os lançamentos né não estavam me interessando tanto eu preferi começar a olhar pra perfumes que já estão há algum tempo aí e como eu falei no início do vídeo eu acho que essa é uma tendência sabe assim como os anos 90 estão voltando à moda né 90 e 2000 e clássicos né artistas dos anos 2000 que estavam desconhecidos que estavam lá largados no esquecimento estão retornando eu acho que alguns perfumes também estão retornando e vale a pena a gente fazer isso dar uma olhada recentemente eu fiz o vídeo do Marina de Bourbon Classic que foi meu favorito de junho e eu acho que é um perfume que vale super a pena conhecer vale super a pena ter na coleção porque apesar do dólar estar alto o preço do Marina de Bourbon ainda é um preço muito legal é um perfume que tem uma ótima fixação e projeção então pra quem gosta de perfume marcante perfume diferente vale a pena e eu agora trouxe um por blanca noite eu acho que eu vou comprar o por blanca charme né que é o rostinho e depois eu quero comprar o novo né aquele que que é amarelo me convenci que eu vou comprar ele mas gostei de por blanca noite achei que a fixação e projeção dele foi muito boa na minha pele durou um bom tempo não é um perfume que deixa rastro mas é um perfume que durante o tempo que eu tava com ele assim durante umas 6, 7 horas na metade do tempo ele deu uma projetada à distância de um braço de um jeito que quem chegasse próximo sentiria o cheiro dele sabe não ficou tão rente a pele e isso eu achei um ponto bem legal então curti e deixei a dica pra vocês e apesar de ter um nome de noite eu não acho que ele seja um perfume neutro não é um perfume também que você consegue usar tranquilamente durante o dia tá e é isso gente esses foram os meus perfumes favoritos de julho se você gostou desse vídeo já sabe clica aqui embaixo no joinha e não esquece de me contar quais foram os seus perfumes favoritos de julho e também de se inscrever aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo essa semana a gente tá tendo vídeo todos os dias afinal de contas é a semana do meu aniversário acho que se vocês ainda não viram o vídeo do perfume do aniversário vale a pena vocês darem lá uma olhada porque foi uma escolha bem especial então vou deixar aqui em cima o link pra quem não assistiu ver o perfume dos 31 anos tá um beijo e tchau tchau